Caramba, eu dei muito azar, eu só pesquei russos, eu vou ter que invocar o Xerishev. Você deu azar? Eu saí só com árabes. Pelo menos os seus russos ganham vantagem de terreno. Mas não tem jeito, não tem escolha. Eu invoco o Alibabá em modo de defesa. Ha ha, você já era. Eu invoco meu Golovim pra fazer dupla de ataque ao meu Xerishev e juntos eles vão dar mil e uma noites de pesadelo ao seu Alibabá. Não tão rápido. Quando o meu Alibabá é destruído, seus 40 ladrões são invocados em sua defesa. Essa não. Sim, e eu sacrificarei todos eles pra trazer ao campo meu poderoso dragão alado de Salah. Um deus egípcio. Exatamente, é hora de acabar com seus bebedores de vodka. Salah, destrua eles. É uma pena que os deuses egípcios não são mais tão poderosos como eram antigamente. O quê? Como assim? Um Salah sozinho não faz verão. Eu ativo a minha carta armadilha Golpe de Judô do Sérgio Ramos. Essa carta, tudo menos essa carta, é o meu ponto fraco. Sim, o seu deus egípcio quebrou o ombro e está fora desse jogo. Ah, então é assim. Você quer jogar com a Espanha? Então segura o ataque da minha fúria. Oh não! O ataque dessa carta é de mais de 8 mil! Exatamente. Seus russos já eram. Só tem um problema. Você pode até dominar o jogo com essa carta, mas o efeito dela te impede de atacar. Sim, essa é a fraqueza da Espanha. Mas com todo o seu poder, eu tenho tempo suficiente para administrar esse duelo e vencer taticamente. Ah é? E se eu fizer isso? Eu ativo a minha carta mágica reversal russa. Essa não. Com isso, a sua Espanha é forçada a entrar em modos de defesa. A defesa espanhola é muito fraca. Sim, e até mesmo os meus russos conseguem derrotá-la agora. Vá, Xerishev! Mas que droga! As minhas principais cartas se foram, só sobrou Croácia. Ah, você já era. A vantagem de terreno está sendo determinante. Mas eu não vou desistir. Eu invoco o Luca Modric e equipo ele com a carta mágica do Crack Camisa 10. Quanto poder! Tudo isso em apenas uma carta? Sim. Com isso, eu finalmente me livrarei de todos os seus russos de uma vez só. Essa carta é perigosa demais para eu lidar com ela. Eu não tenho escolha. Eu ativo a minha carta mágica marcação pesada e deixo o seu croata preso entre os meus zagueiros. Droga, eu não consigo jogar com as cartas que eu tenho agora, então... Eu ativo a destruição de cartas. Nós dois jogamos fora as nossas mãos e pescamos cartas novas. É, essas cartas são interessantes. Eu vou deixar duas delas viradas para baixo e encerrar o meu turno. Nossa, eu peguei uma carta muito poderosa. Eu invoco a Alemanha! Realmente, a Alemanha é muito forte. Mas por sorte, eu tenho isso aqui comigo. A maldição das confederações. O quê? Você pegou exatamente a carta que derrota a Alemanha? Bom, vai precisar fazer melhor do que isso, porque eu ainda tenho meu bloqueador de magia. Então você acha que a sua Alemanha foi salva de última hora, né? Seria uma pena se eu não tivesse também a maldição do campeão. Ah, é sério? Você só pode estar brincando. Bom, eu não tenho o que fazer. Eu deixo uma carta virada para baixo e encerro o meu turno. Sem a Alemanha no meu caminho, eu tenho tudo para vencer esse jogo. Eu invoco o menino Neymar. Ahá! Ele caiu na minha armadilha. Mas que droga, você disse caiu. Agora ele vai ficar uns três turnos no chão. Três turnos? A minha armadilha nem fazia tudo isso. Ah, eu sei, mas... né? Ah, isso não é problema meu. Mesmo sem a Alemanha, eu ainda tenho um grande trunfo. Vamos, Neymar! Levanta, porra! Eu ativo o meu ritual das lendas. E pagando metade dos meus pontos de vida, eu trago para o campo os dois mais poderosos do mundo. O quê? Contemple o meu Messi negro. Messi? E também o grande Cristiano Branco de Ronaldos Azuis. Espera, você está achando que isso aqui é Champions League? Isso aqui é Copa do Mundo, amigo. Você não está com medo? Você realmente não percebeu que eles perdem mais da metade dos seus poderes nesse terreno, né? Na Rússia? Não, na Copa. Mas eles são os melhores. Ah, tá bom. Vamos logo com isso. Eu ativo a minha carta mágica defesa do Uruguai e com isso o seu Cristiano Branco se torna inútil. Não! Ele era tão lindo! E eu também ativo o ataque francês para mandar o seu Messi negro de volta para casa. Adeus, bola de ouro. Isso é tudo que você tem? Não! Eu ainda tenho a minha última carta na manga. Eu invoco Kevin De Bruyne. É, uma carta interessante, mas acho que eu tenho o suficiente para derrotá-la. Eu invoco Harry Kane. Esse cara... E ativo o seu efeito especial Faro de Gol. Eu jogo uma moeda e se der cara o seu monstro é destruído. Bom, eu ainda tenho 50% de chance. É, não. Porque se der coroa o seu monstro também é destruído. O quê? Espera, mas isso não é justo? Cara, é o Harry Kane. A sorte está sempre ao lado dele. Então, meu De Bruyne já era. Ainda bem que o seu efeito impede que ele saia de campo sem deixar uma assistência. Então, antes de morrer, ele ativa o meu Hazard. Essa carta é muito superestimada. Não é páreo para o meu Harry Kane. Ah, você acha? E se eu fizer isso? Eu ativo a minha carta armadilha chamado dos mortos-vivos para trazer de volta o Kevin De Bruyne. E então, eu utilizo a minha polimerização para fundir ele com o Hazard. Mas o Lukaku e o Courtois aqui estavam na minha mão. Uma fusão desse nível? Sinto o poder da minha ótima geração belga. Seu Harry Kane já era. Tá legal, vai ser difícil lidar com isso. Eu vou precisar apelar. Eu invoco Shinji Kagawa. Apelar? Sério? Com o Kagawa? Você está subestimando demais o Japão. Eu ativo a minha carta mágica Mundo da Fantasia. Essa carta... E com ela, Kagawa automaticamente se transforma no imbatível Tsubasa. Oh não, ele é invencível. Agora, Tsubasa, chute de trivela! Não tão rápido. Eu destruo a sua carta mágica do Mundo da Fantasia com o meu tufão místico do espaço. Isso quer dizer que o sonho acabou. Seu Tsubasa voltou a ser o Kagawa. Foi por pouco, mas o Japão não é páreo pra minha ótima geração belga. Caramba! Mas espera, o Neymar finalmente se levantou. O quê? Mas como o Brasil chegou até aqui com o Neymar caído no chão? Por que nós ainda temos ele? Felipe Coutinho. É, esse sim seria um confronto complicado. Se não fosse por isso, eu coloco a minha ótima geração belga em modo de defesa. O quê? Mas o que você ganha com... Espera. Essas cores. Não pode ser. Eu já eliminei você. Quando a minha ótima geração belga entra em modo de defesa, ela se transforma na Alemanha por um turno inteiro e pode atacar. Essa não! Tudo menos isso! De novo não! Ataque do 7x1! E lá vem ele de novo! Coutinho! Neymar! O nosso Hexa! Agora sim, o seu Neymar caiu pra nunca mais se levantar. Não adianta. Parece que apenas uma grande geração pode parar a outra. Agora é com você, Griezmann! Você acha mesmo que consegue parar a minha Bélgica? Talvez se eu usar isso, a minha carta mágica bola parada. Com ela, Griezmann pode decidir sozinho qualquer confronto difícil e vencer qualquer adversário. Não é possível que algo tão simples seja capaz de vencer a minha ótima geração. Às vezes, esse é um jogo que se resolve no detalhe. E a carta bola parada está mais poderosa do que nunca. Ainda mais quando combinada com um especialista como Griezmann. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Agora o poder especial dele. Um titi pode ser usado direto da minha mão pra aumentar o poder de Griezmann e acabar com a sua Bélgica. Não pode ser! Parece que acabou. Você está sem opções agora. Acho que você se esqueceu de uma carta. Que? Eu acabei de pescar um tufão místico do espaço. E com ele eu posso destruir a sua carta mágica de marcação pesada que estava prendendo o meu Modrite. Essa não! Eu tinha mesmo esquecido completamente! Com ele eu ainda tenho alguma chance. Vamos ver. Eu só preciso de mais uma carta. O quê? Isso! Eu consegui. Acabou. Não me diga que... A última peça que faltava. A mais poderosa de todas. Ela está comigo. Isso só pode ser... Eu já tinha Griezmann e um titi. Kanté e Pogbae estavam na minha mão. E agora você tem? Sim. Eu tirei ele. A carta que eu precisava pra completar o imbatível Fransódia. Você tirou um Bapé. Parece que você já sabe. Eu invoco Fransódia! O negro maravilhoso! Eu cheguei tão longe pra perder assim. Vá, Fransódia! Tabelando e tocando! COMPLITEDA! Mas que droga! Justo um Bapé! Ele é tão rápido que faria uns arrastões top na praia. Espera! Você acabou de ser racista? É a impressão minha. O quê? Não. Por que seria? Você está dizendo que ele faria arrastões só porque ele é negro? Não. Eu estava falando da velocidade. Você não muda mesmo. Racista como sempre. Ah, peraí. E o Guiô Politicamente Incorreto é outro vídeo. Não comece de novo com essa palhaçada. Você está fazendo isso só porque perdeu pros meus negros maravilhosos. Ah, eu desisto.